Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia! Atlético basicamente classificado na Copa Sul-Americana. Se algum momento ali depois da derrota contra o Melgar bater um medinho, pô, será que a gente não vai conseguir se classificar? Será que vai ficar realmente difícil? Um grupo que na teoria é bastante acessível, mostrou algumas forças em alguns momentos. Eu acho que a gente no final das contas acabou dando sorte porque o Alcas, que é o melhor time desse grupo, não jogou 100% em nenhum momento, mas o Melgar mostrou uma certa competitividade, o Metropolitanos mostrou uma certa organização. Então antes da gente olhar e pensar, cara, são times que estão em posições bem frágeis nos seus campeonatos nacionais, acho que a gente precisa pensar. A gente ganhou de times que focaram tudo o que eles podiam na Copa Sul-Americana e mesmo assim o Atlético em 5 jogos, ganha 4, se consolida no primeiro lugar do grupo, provavelmente vai se classificar sem maiores dificuldades contra o bom time do Alcas, que eu preciso destacar isso aqui. Mas eu acho que mesmo com todos esses resultados positivos e se a gente quiser somar os resultados do Campeonato Paranaense, que é a vitória contra o Curitiba e a vitória contra o Cascavel, no geral são 7 jogos, 6 vitórias. É um aproveitamento muito positivo quando a gente fala em resultado, mas esse canal vocês sempre ouviram que não vai se basear em resultadismo e nem é algo que eu busco mesmo para a minha produção de conteúdo. Eu acho que em alguns momentos o resultado fala muito pouco e a atuação fala bastante, mas eu não sei se o processo de atuação está se afastando tanto do resultado como a gente está vendo. Por quê? Vou fazer um breve resumo dessa campanha sul-americana. O Atlético começa fora de casa, estreia do time principal, jogando na altitude contra o Alcas. Beleza, o Alcas vinha numa questão de Covid, tinha alguns desfalques e tudo mais, mas era um jogo complicado, era um jogo naturalmente difícil por tudo que envolvia. Não está na arena, um gramado que não é tão bom, fora de casa, beleza. Ganhou sem maiores dificuldades, dominando tranquilo. Jogo contra o Metropolitanos, um domínio durante grande parte da partida, alguns sustos, mas no final das contas mais uma vitória veio. Jogo contra o Melgar, eu acho que as atuações mais falhas começaram a acontecer. Por quê? Porque a gente viu um Atlético errando em momentos defensivos, esses erros já tinham aparecido, por exemplo, no jogo contra o Metropolitanos, mas esses erros acabaram virando gol e a ineficiência ofensiva ficou mais gritante ainda, porque quando você toma o gol, você não consegue nem buscar aquele 1x0. E o Melgar, de certa maneira, no jogo contra a gente lá no Peru, estava conformado com o empate. Porque o Melgar também não é um grande time, não é um time que consegue propor muita coisa. Mas no final das contas, nossa fragilidade defensiva em um pequeno momento, e o Atlético é realmente um time muito seguro, acabou gerando uma derrota. Jogo contra o Metropolitanos fora, foi uma partida que o Atlético teve um bom momento ali no começo do segundo tempo, depois parou, depois freou, depois travou. Eu não entendi muito bem o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. O time jogou bem parte do segundo tempo, aconteceu uma mudança de estratégia ali, o time jogou diferente, com pouca participação dos laterais e tudo mais. E o jogo contra o Melgar em casa, um ritmo muito bom desde o começo, uma paradinha ali na metade do primeiro tempo, depois voltou, fez o gol, e o segundo tempo bem aquém. Então, no final das contas, eu acho que o placar de 1x0, em todos os momentos, foi justo. O Atlético que acumula 1x0 contra a Alca, contra o Metropolitano, contra o Melgar e tudo mais, eu acho que em nenhum momento foi injusto que a gente saia, caramba, o adversário tinha que ter ganho esse jogo, porque senão os deuses do futebol vão começar a castigar o Atlético. Não, não parte por aí. A questão é, dava pra fazer mais? Dava pra fazer mais. Dava pra fazer mais. Mas é o momento de se cobrar mais? É o momento de pedir mais? Eu não sei, eu não sei, assim, porque é um começo de temporada, uma temporada que não teve pré-temporada, é um trabalho novo, que tá tentando mudar algumas peças, tá tentando mudar alguns mecanismos desse time. Como a gente fala, é só ver o posicionamento dos pontos. Eu acho que é o grande X da questão. Posicionamento dos pontos, a participação dos laterais. É um novo jogo. E quando você tenta instaurar um novo método de trabalho, demora. Mas eu não tô dando desculpa aqui. Eu só tô me questionando. Será que é realmente o tempo pra gente querer goleadas e querer convencimento? Será que isso não é só um início e a gente vai colher os frutos mais à frente? Mas, na real, frutos mais maduros, frutos mais gostosos de desfrutar. Porque alimentado a gente tá, pensa numa árvore. Quando você tem a banana verde, no início dela, quando ela brota banana, enfim, qualquer fruta, uma manga verde, é uma manga que mata a sua fome, mas não te dá um prazer. Quando ela vai amadurecendo, você começa a sentir mais prazer com ela. Então, eu acho que isso é um ponto pra gente parar e pensar. Outra. A pergunta que eu fiz, inclusive, na Thumb no título do vídeo. O Atlético quer sofrer ou o Atlético sabe sofrer? Eu acho muito legal a gente parar e pensar e refletir sobre isso. Porque o saber é quando você tem um controle da situação. E, em muitos momentos, eu acho que o Atlético perdeu esse controle da situação. Sabe? Ano passado, no Campeonato Brasileiro, quando o Paulo Autor conseguiu transformar um time moído em um time mega competitivo, o Atlético era atacado, mas tinha controle da situação. Obviamente, tinha uns lances de perigo dos adversários e tal, que em alguns momentos geraram gols. Por exemplo, no jogo contra o São Paulo. O Atlético tinha tudo controlado, mas por o São Paulo tá em cima, tá em cima, tá em cima, o dia a gente acabou acertando um golaço. Mas a minha sensação é que esse segundo tempo contra o Melgar, os dois jogos contra o Melgar, principalmente, em algum momento contra o Metropolitanos, contra o Alcas não, acho que a gente soube sofrer. Mas ali eu senti que o Atlético perdeu um pouco do controle do volante, sabe? Ali eu vi um Atlético perdido. Um Atlético buscando uma saída, e a gente pode falar de uma saída tática, que é a saída pelo contra-ataque, a transição, o jogador de velocidade, é um meio-campo mais físico, mais de disputa. Mas também uma saída lúdica. O Atlético, em alguns momentos, pediu socorro. E o Jadson não conseguia oferecer socorro, o Nicão não conseguia oferecer socorro, o Vitinho não conseguia oferecer socorro. E o técnico não mudava. Minha grande crítica ao Antônio, no final das contas, depois desse jogo, depois de parar, pensar, refletir, foi uma insistência demasiada em determinados jogadores. Porque, se a gente for parar pra pensar, a escolha de Jadson e de Vitinho nem é tão absurda. Nem é tão absurda. Mas a insistência nele, tendo Fernando Canezinho, tendo Carlos Eduardo, tendo Iago, tendo Babi, tendo jogadores pro sistema ofensivo no banco de reserva, eu acho que não justifica. E é o meu grande questionamento. Por quê? Por que bater pé pra um jogador de 37 anos que tava um ano parado? Não tô falando que o Jadson não ajuda em nada, nem perseguindo o Jadson. Mas a partir do momento que ele é esse titular incontestável, que demora a sair e fica puto quando sai, sendo que o Fernando Canezinho vem de boas atuações quando entra, eu fico me perguntando assim, qual é essa gestão de grupo que tá sendo feita? O que que tá sendo priorizado? Obviamente é natural que o Vitinho seja titular depois dos jogos que ele decidiu, dos jogos que ele foi bem. Mas existe, a partir do momento que você escala o Vitinho de ponta, você faz uma escolha de não botar ele de camisa 9, até porque eu acho que o Kaiser é realmente o dano da posição, mas você tá buscando ele numa zona de construção. Obviamente não é porque o cara é ponta que ele precisa construir. Ele precisa ser um cara bom em outros fatores. Só que a recomposição do Vitinho não é boa. A construção do Vitinho não é boa. A pressão do Vitinho não é boa. E olha que ele vem crescendo em vários fatores. Ele vem melhorando em vários fatores. Mas isso me preocupa. Porque esse processo de melhora pode ser estagnado ao ponto de se o Vitinho não fizer os gols, ele não joga bem. Se ele entrar no segundo tempo com uma defesa mais cansada, podendo dar mais ritmo ao jogo, ganhar na velocidade, eu acho que pode ser algo que potencialize ainda mais o jogo do Vitinho. É algo que o Guardiola fala muito. Não é porque o time que eu começo o jogo é o titular e o jogador que entra no segundo tempo é reserva. Não é isso. São jogadores mais apropriados para aquele determinado momento da partida. E você pode ser foda para um determinado momento. E eu acho que isso inclui o Jadson também. O Jadson entrando no segundo tempo pode ser um cara de muito mais controle. Mas o começo da partida, que é o momento de intensidade, que é o momento de ser competitivo. E a gente vai falar muito disso ao longo do dia. Ser competitivo não é o momento dos dois. Mas é o momento de um Léo Cittadini. A gente percebeu como o Cittadini faz falta. Como a transição do Cittadini faz falta, a competitividade do Cittadini faz falta. A quantidade de duelos que o Cittadini ganha no meio campo. Um Fernando Canezinho. Repito, Fernando Canezinho nunca perdeu um jogo entrando de titular com a camisa do Clube Atlético Paranaense. Por que esse cara não é incontestável? Por que esse cara não é incontestável? Um Carlos Eduardo voltando de lesão. São três jogadores que transformam o seu meio campo no meio campo em alguns momentos realmente pouco produtivo. Na questão de criação, mas extremamente competitivo. E é o que eu canso de falar aqui. A gente tem mais zonas de competitividade do que de domínio. Se a gente pensar que a gente vai ser dominante em grande parte da partida, a gente vai se iludir. E eu acho que foi isso que aconteceu em algum momento. O Atlético botou um time com uma recomposição ruim. O Atlético botou um time pouco competitivo em vários aspectos. E o Melgar foi entendendo isso ao longo da partida. E a partir do momento que o Melgar foi entendendo isso, o saber sofrer virou quase uma escolha. E ainda mais com a demora nas substituições. Então, obviamente, eu tenho um time da minha preferência. Eu tenho um time da minha preferência. Não quero impor esse time para os outros. Mas o que eu estou vendo acontece. O Vitinho veio no crescimento. Foi mal ontem. Não vou ser oportunista ao ponto de falar tá vendo essa merda? Não. É injusta a escalação do Vitinho. Mas é que eu te questiono. Não seria melhor o Vitinho entrando em outra situação, em outro contexto? Pensando no jogador, cara. Eu não quero ver o Vitinho jogando mal. Pelo contrário, eu quero ver o Vitinho voando. O Jetson não seria melhor entrando em outro contexto? O Canezinho não seria melhor começando o jogo? Tendo essa estatística tão gritante. O cara está quase dois anos no cuido. Carlos Eduardo não aguenta os 45 minutos. Por que não começa jogando? Tendo o entrosamento que ele tem com o Nicão. Tendo o entrosamento que ele tem com o Kaiser. O gol que aconteceu no jogo contra o Melgar. Quantas vezes isso aconteceu na temporada passada, cara? O Nicão acelerando para o Cadu na ponta direita. E o Cadu cruzando para o Kaiser. Quantas vezes não aconteceu? Beleza, foi com o Kelvin. Mas olha como poderia ser uma situação mais explorada pelo Atlético. Por jogadores que já foram protagonistas de uma equipe extremamente competitiva. Então são esses pontos que eu fico me perguntando assim. O Atlético sabe sofrer. O Atlético em alguns momentos quer sofrer.